Um par de ingressos para o RCN em Ação, dia 29 de novembro, lá no auditório da AEMES. RCN em Ação, o fechão do ano, com a palestra do Gui Rangel. Que rufem os tambores! Ó, valendo! Quem foi o sortudo ou sortuda? A Silvia Magal, final do telefone 1968. Silvia, você pode retirar o seu par de ingressos amanhã na sede administrativa do Grupo RCN, lá na rua Eurídio Chagas Cruz, número 807.